O campeonato subiu ao ringue, categoria 67 quilos, 1000 metros, o atleta, 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 o atleta. O atleta, 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 o atlet Ante aqui e gava. Fui, cara! Continua! Fui! Fui, cara! Fui! Fui, cara! Fui... Fui... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.